E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal Mas antes vamos aos recadinhos Já se inscreve no canal e dá aquele joinha da confiança pra ajudar E sábado agora dia 9 vai ter o Ego Board Game em Belém do Pará Então se você é de Belém, Ananindeua, a galera próxima ali, Mosqueiro, aquela rapaziada Vai lá cara, dá esse apoio, precisa lotar o evento pra que firme um ponto fixo de jogos de tabuleiro em Belém Tem muita gente lá que gosta de jogar, mas não tem esse evento fixo Então vamos dar essa moral rapaziada, vamos jogar a porra E o jogo de hoje meus amigos, ó, Sagrada, dos designers Adriana Mesco e Daryl Andrews Lançado na gringa pela Floodgate, mas vem pro Brasil pela Galápagos Pelo menos esse que tá no Ludopedia É um jogo de 1 a 4 jogadores, vai levar ali uns 40 minutos E as mecânicas são Colecionar componentes Construção a partir do modelo E rolagem de dados Sagrada é um abstrato Mas a ideia do jogo é que você tá ajudando a construir os vitrais Da igreja da Sagrada Família em Barcelona E eu como arquiteto, meu amigo, já ouvi falar dela várias vezes É um projeto que começou em 1882 E até agora não foi concluído E é obra de um dos arquitetos mais famosos do mundo O Montoni Gaudí Tem várias obras espalhadas por Barcelona Então cada jogador é como se fosse o cara que vai montar os vitrais dessa igreja E você usa os dados pra, a partir de um modelo que você escolheu, construir esse vitral Vamos pro bloco 2 e depois eu volto com as considerações finais Cada jogador recebe um tablô desse São sorteados 3 objetivos pro grupo E 3 poderes especiais E cada jogador vai receber uma carta dessa que é o seu objetivo secreto Cada jogador vai receber também 2 Random Patterns Esse aqui é o vitral que você vai colocar no seu tablô Pra você poder montar durante o jogo Existem vários tipos de vitrais Você recebe 2 E escolhe um pra ficar com você Tem uns marcadores no canto inferior direito Quanto mais marcador, mais difícil é de fazer o Pattern E esses marcadores indicam quantos marcadores de favor você vai receber Então por exemplo, se eu pegar esse Luz Celestial São 3 marcadores Significa que ele é mais simples de ser feito Já o Via Luxe, são 4 marcadores Ele é mais difícil Existe vitral de até 6 marcadores Escolhido o vitral, você vai colocar no seu tablô E eu vou pegar 3 marcadores de favor Que é o que esse vitral me dá Os dados ficam dentro desse saco Você vai rolar um número de dados igual ao número de jogadores mais 1 No seu turno, o jogador deve escolher um dado E a colocação desse dado vai depender do seu vitral Por exemplo, aonde tiver no vitral uma cor ou um número Eu tenho que respeitar o dado que eu vou colocar ali Porém, a regra inicial é que você sempre começa por um dos cantos Então eu posso pegar esse 6 amarelo e colocar aqui Depois de mim, todos os jogadores vão selecionando um dado E vai rodando a mesa até chegar o último Aonde ele seleciona 2 e volta para o primeiro Além de colocar a parte do canto, existe uma outra regra de colocação Você não pode colocar dados de cores iguais e números iguais Adjacente ortogonalmente Então vamos só citar um exemplo aqui Eu não poderia pegar esse 6 azul e colocar aqui A cor é diferente, mas o número é igual Aqui eu tenho que colocar um dado roxo Então eu posso pegar esse dado e colocar aqui Nesse aqui tem seu dado 4 Então eu poderia pegar esse e colocar aqui Lembrando que isso é só um exemplo para vocês poderem entender Vamos supor que na minha primeira jogada eu boto um 6 roxo nesse espaço Eu acabei de quebrar completamente o meu vitral Porque eu não posso colocar um outro 6 aqui do lado E o meu vitral pede que um 6 seja colocado aqui Isso vai complicar absurdamente a minha montagem Então você tem que ficar ligado nisso aqui Quando todos os dados foram selecionados pelos jogadores O dado que sobrou vem aqui para cima Isso aqui serve para marcar os turnos No final do décimo turno a partida acaba Como é que funciona a regra de usar os favores? Esses favores são aleatórios Existem vários no jogo Mas para você usar como é que você faz? Se você for o primeiro a usar um favor Basta pegar um marcador e colocar em cima Se alguém já tiver colocado um marcador naquele favor Você precisa colocar dois marcadores nele para você poder fazer Só um exemplo rápido do que pode ser esses marcadores Esse aqui eu posso rerolar todo o pool de dados que estiver na mesa Esse outro eu posso depois do meu primeiro turno Comprar outro dado imediatamente Isso aqui é bacana porque eu posso acelerar meu processo Se eu for o primeiro jogador Eu só vou pegar o outro dado por último Se eu usar esse favor eu vou escolher dois dados seguidos E esse último aqui Quando eu compro um dado eu posso rerolá-lo Quando acaba o jogo você vai pontuar de acordo com os objetivos comuns E o objetivo secreto que ficou na sua mão Então por exemplo O meu objetivo secreto é onde eu posso somar todos os valores dos dados roxos Nesse caso aqui eu ganho nove pontos O primeiro objetivo em conjunto eu ganho dois pontos Para cada par de cinco e seis que eu tiver no meu tabuleiro No caso eu tenho um cinco e um seis Eu ganharia dois pontos Essa outra pontuação é por sequência em diagonal No caso aqui eu não tenho sequência diagonal nenhuma Mas vamos dar um exemplo aqui Caso eu tivesse essa situação no vermelho eu ganharia sete pontos E nessa aqui eu ganho cinco pontos de vitória Para cada linha que eu tiver Aonde eu não tenha números repetidos Nessa primeira linha aqui eu já quebraria total Porque eu tenho dois números repetidos Nessa aqui se eu completasse sem número repetido nenhum Eu ganharia cinco pontos Qual é a minha dica para quem vai jogar sagrada pela primeira vez? Quando eu joguei pela primeira vez Eu quis ser o malandrão arquiteto Peguei o pattern mais difícil para fazer Quebrei a cara Então pega o mais simples Ele vai te dar menos marcadores para pegar os poderes especiais Mas na boa eu ignoro os poderes especiais Porque é um monte de coisinha diferente que rola dado Eu prefiro focar no que tem na mesa Então pega o pattern mais fácil E vai curtindo a mecânica tranquilamente Você não tem obrigação de ganhar na primeira vez Quando você já fica malandro em como funciona a mecânica Aí você pega um pattern mais boladão E o que o arquiteto aqui achou do jogo? Para mim a nota é oito e meio E já deixa aqui registrado que se você é arquiteto Você tem que jogar o sagrado E eu curti ele só porque eu sou arquiteto? Já falei arquiteto três vezes Claro que não Eu gostei do jogo porque a seleção de dados E a alocação desses dados É bem bacana e diferente do que eu estou acostumado Você tem que respeitar o número e a cor Isso deixa o jogo bem desafiador E de acordo com a cartela que você escolheu para jogar Isso vai ficar muito mais difícil Os objetivos que mudam a cada partida O seu objetivo secreto E os objetivos comuns que mudam a cada partida Tira do jogo qualquer chance de você criar um padrão de jogadas A única coisa que eu não curti nele foi os poderes especiais São poderes para enrolar dado Comprar dado do saco e colocar novo lá Eu não achei isso legal Para mim eles poderiam ter ficado de fora Bem rapaziada a gente vai ficando por aqui Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E se você é de Belém dia 9 Vai lá no Egoa Board Game Na descrição do vídeo vai estar o link para o evento Para você saber tudo bonitinho Curte e compartilha para ajudar na divulgação Assista esses dois vídeos aqui do lado Um forte abraço e valeu!